Música Todo dinheiro que é usado pra construir hospitais, colégios, qualquer coisa, é dinheiro nosso A verdade é que quem tá no poder acaba ganhando todo esse mérito Não porque ele fez, mas porque ele tem a opção de não fazer Eu posso muito bem pegar esse dinheiro que não é meu e fazer, e sair com todo crédito Mas posso também não fazer enquanto eu tô no meu mandato Então quem fez, fez mais do que sua obrigação E detalhe, tu tá aí falando besteira, mas veio com teu dinheiro Porque o teu imposto não te esqueceu disso Então não dá pra discutir com o dinheiro nosso que foi gasto para nós mesmo, né? Vamos falar do que eles fez, deles para com a gente E não da gente para com a gente, entendeu? E outra coisa, quando o Bolsonaro tava no poder, ele não desfez nada do que quem já fez Que inclusive fez com o nosso dinheiro Tu quer encher de mérito a pessoa que fez aquilo com o nosso dinheiro E tá querendo desmerecer alguém que manteve aquilo que fizeram com o nosso dinheiro É isso? Faz favor, né? Nessa mente aqui tu não entra não, meu amigo Gente, o que é isso aqui que a gente acabou de escutar? Da onde saiu esse menino? Eu falo que o pobre de direita tem que ser estudado Ele tá defendendo o Bolsonaro, que não fez nada no governo Porque não adianta fazer, sendo que o dinheiro é dinheiro do povo Então o Bolsonaro tá certo de não ter feito nada Porque o dinheiro que usa para fazer saúde, educação, bem para a população É dinheiro do povo Então é melhor não fazer nada E o Lula tá errado porque fez faculdade, fez hospital, gerou emprego Fez bem para a população Mas o que adianta se é dinheiro do povo? Então o Lula tá errado porque construiu muita coisa em prol da população Porque é dinheiro do povo que foi feito Ele acha que político governa como? Com o dinheiro do bolso dele? É óbvio que não Para eles que servem os impostos Para eles que servem isso A gente sabe que é nós que colocamos o dinheiro para eles governarem E eles têm a obrigação de usar esse dinheiro em saúde, educação E tudo que é bom para a população A gente sabe disso Gente, será mesmo que ele acredita que o Bolsonaro usou o dinheiro da carteira dele Em prol da população? Pegou o dinheirinho dele do salário para ajudar o brasileiro? Eu queria acreditar que não, gente Mas pelo que ele diz aqui, ele acredita Ou ele é muito inocente ou é muito taiopa Se ele se intitula inteligente com esse pensamento Graças a Deus, então, eu sou burro Porque eu não quero pensar igual a ele, não Porque na cabeça do bolsonarista A estratégia de governo do Bolsonaro de não fazer nada É a correta Assim eu fico pensando Como?